A raça Texas Longorne, que em inglês, a palavra Longorne, quer dizer, chifre longo. A raça bovina dos Estados Unidos se destaca pela produção de carne por baixo que apresenta diferentes colorações chifres, mas geralmente é encontrado na coloração vermelha. Eles possuem porte médio. As fêmeas chegam a pesar em torno de 230 e 250 kg. Os machos entre 540 e 730 kg e os bezerros recém-bezinhos que pesam apenas 14 a 23 kg que ajudam os egípcios no vale do rio Nilo. É possível encontrar hieróglifos egípcios cravados em grandes pirâmides desses animais bostauros. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma